Onde tem música, encanto há No paraíso, raio, luar No céu não há luar Pra quem o amor nunca vê Até você me amar como eu amo você Onde tem música, você está No paraíso, aqui ou lá A noite irá brilhar Se você não demorar Por hora chora o coração Sai o luar A noite irá brilhar Onde tem música, você está No paraíso, raio, luar 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 A noite irá brilhar A noite irá brilhar